Olá, seja bem-vindo ao curso de Biologia Celular voltada para o Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula de classificação dos cromossomos. Os cromossomos são longas sequências de DNA, que contém diversos genes, e outras sequências de nucleotídeos. Em organismos eucariontes, os cromossomos são estruturas lineares de DNA, ou seja, dupla fita, altamente envolvendo normalmente encontrados no núcleo da célula, podendo estar associados com proteínas de RNA. Em organismos eucariontes, eles se apresentam de forma circular ou linear, não estando presentes no núcleo nem associados a proteínas. Então, esses são nossos cromossomos. Então, os nossos cromossomos, os cromossomos dos eucariontes, são filamentos ou sequência de genes lineares, formados pela cromatina, que se espiriliza ou se condensa durante a divisão celular, e passa a ser chamado de cromossomo. Esses filamentos podem ser visualizados pela microscopia óptica, quando está ocorrendo a divisão celular. A divisão celular se dá por quatro fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Os cromossomos podem ser visualizados durante as fases de metáfase e anáfase, mais especificamente na fase da metáfase, onde atingem o seu grau máximo de espirilização. A forma dos cromossomos é estudada durante a divisão celular por serem mais visíveis. Nesse período, cada cromossomo é constituído por dois filamentos chamados de cromates irmãs. Observem a imagem, as quais estão ligadas por uma estrutura chamada de centrômero, que delimita transversalmente duas metades das cromates, sendo que cada uma delas é denominada de braço do cromossomo. Portanto, nessa fase, os braços são duplos. Ao final da divisão celular, o centrômero se divide longitudinalmente, separando as cromates irmãs, as quais possam contribuir cromossomos independentes. Assim, durante a metáfase, cada cromossomo possui duas cromates, e durante a anáfase, cada cromossomo possui uma só cromátide. Então, aqui a gente possui os braços dos cromossomos, e a gente tem as cromátides irmãs, e no meio o centrômero. Então, durante o início da divisão celular, cada cromossomo se encontra constituído por duas cromátides. As cromátides irmãs, e no final da mesma, apenas uma cromátide. Então, vamos para a classificação dos cromossomos. Os cromossomos são classificados e é feita de acordo com a posição que encontra o centrômero e o tamanho dos braços. Então, ele é dividido em metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e também por telocêntrico. Então, essas são as classificações dos cromossomos. Vamos estudar uma de cada vez? Então, vamos. Vamos estudar primeiro o metacêntrico. O metacêntrico, ele tem o centrômero do centro do cromossomo, e os dois braços mais ou menos do mesmo tamanho. Observem a imagem. O centrômero, ele aparece aonde? No meio do cromossomo. E os braços, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho. Esse cromossomo, ele é classificado como metacêntrico. Já o submetacêntrico, ele tem os centrômeros deslocados do centro. Observa, deslocado do centro o centrômero. E os dois braços, de tamanhos diferentes, são os mais numerosos na espécie humana. Por exemplo, o cromossomo sexual X. O cromossomo sexual X é um tipo de submetacêntrico. Esse submetacêntrico, ele é o mais encontrado em nós, seres humanos. E observa que a diferença dele do metacêntrico é que ele está deslocado do centro, e os dois braços possuem dois tamanhos distintos. E o acrocêntrico? Os cromossomos acrocêntricos têm o centrômero quase na extremidade, e um dos braços é bem maior que o outro. Por exemplo, o cromossomo Y no homem. Observem para vocês verem onde o centrômero está. Bem em cima. Então, o centrômero quase é na extremidade dos braços. Então, esse é o acocêntrico. E o cromossomo Y, que é o cromossomo sexual masculino, é um exemplo de cromossomo acocêntrico. E o telocêntrico tem o centrômero na extremidade, e somente um braço em cada cromátide. Não é observado na espécie humana. Então, observe como é feito o telocêntrico. Então, pessoal, esses aqui foram as classificações dos cromossomos. Ok? Então, esses cromossomos, eles ainda possuem um número. E o número de cromossomos entre as diversas espécies é muito variável, e pode ser encontrado desde dois na lombriga intestinal do cavalo, até mais de mil em certos protozoários. E eles são classificados dessa forma que nós acabamos de aprender. em metacêntrico, submetacêntrico, acocêntrico e telocêntrico. Ok? Então, obrigado por assistir mais essa aula minha. Estou te aguardando na nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá! ó... E aí E aí E aí E aí E aí